TEM DOIS TROUXAS DENTRO DO CARRO E DENTRO EU FALO ALGUMA COISA MEU DEUS, PORQUE EU FALOI E A PARADA PRA ACABAR AQUI AGORA VAMBORA VAMBORA COMEÇANDO MAIS O VÍDEO COM VOCÊS OPA Será que aqui tem desmanche nesse servidor? Eu não sei Pô, eu queria entrar em contato com aqueles caras de novo Só que eu não sei onde que eles estão Eu não faço ideia Deixa eu ver aqui, já tá de boa Já tô vendo que tá tranquilinho o servidor O cara ainda voltando aqui Isso aqui dá, dirigir o Eberda aí, hein Bande de trouxa VAMBORA Já chamei de trouxa, já vazei Porque também não sou palhaço Polícia militar Fazendo seu trabalho Nossa, agora que eu tô vindo que eu tô armado ali Calma aí Meu Deus Calma aí Será que eu consigo achar aqueles caras de novo, velho? Mano, quem era aqueles caras, velho? Ele falou e chamou o cara de chefe Ele deve ser de algum lugar aqui, velho Senão eu vou ter que arrumar outro cara aí, tá ligado? Ó, botaram o quebra-mola, agora que eu tô vendo, né? Antes não tinha esses quebra-mola gigantes aí, eu acho Creio eu, no meio da rua assim Carai, velho Esse carrão aqui Esse carrão aqui, eu posso usar esse carrão Nossa, calma aí, calma aí, velho Esse carrão aqui, eu acho que eu posso usar, hein, guys Alugado Ele é alugado Calma aí, deixa eu desligar o carro aqui, senão Fechadinho Nossa, mano, olha esse carrinho, velho Hum, menino Agora sim Nossa, ele é muito rápido, velho Nossa senhora, velho Ele é muito rápido, mano Vou botar ele na retinha ali Mano, ele é muito nervoso esse carro aqui, velho Que isso Que isso, velho Quebrar uma linha aqui A osso aí, nesse carrão aqui De boa Bateu um pouquinho o carrinho aí, né, meu Não, foi um filho da puta Aquele Bração, bateu em mim Ah, carai, ele tinha que pagar isso aí, mano Olha esses caras aí Ah, é foda Caralho, cara Quebrou o carro todo, velho Mano, esse carro é muito nervoso, velho Vocês não estão entendendo Foda que eu não consigo acelerar muito Tá muito Tá muito lagado, velho Tem que ter algum emprego assim, tá ligado? Algum emprego ilegal Além daqueles, que a gente já sabe Tipo, deixa eu ver aqui Minha mãe do céu, velho Que que é isso, jovem Eita Tá vendo meu carro aqui não, ô idiota Nossa senhora, vou passar por cima Da porra dessa Tá me tirando, né Vai se atropelar, hein, seu merda Fica aí, metendo louco Esse moleque tenta encostar no meu carro de novo Olha isso E a polícia não para o cara não Eita, noita Acho que isso é lag, mano Esses caras não estão se batendo, não pode ser, velho Você vai ficar encostando meu carro aí, carai Porra, mano, que chato, velho Não posso reparar pela polícia, mano Senão já era para ver Nossa, mano, para dar fuga agora vai ser difícil, hein Como é que eu estou reparando, hein Olha o tanto de quebra-mola, velho Tem a cada 50 metros de quebra-mola, mano Olha isso Que isso, velho Deixa eu ver aqui na frente que a gente pode estar fazendo, mano Deixa eu ver se tem algum emprego novo Alguma coisa nova Sabadozinho, sabadozinho Acho que a gente tem lugar errado, é aqui mesmo Bora aqui Sei que de correr vocês estão cheios Mas se não tiver outro vai ter que ser, né, mano Senão vocês ficam sem vídeo, tio Eu perdi, eu não peguei o contato daqueles caras, mano Se não dá para a gente fazer mais Vamos ver se eu acho eles aqui, velho Olha os caras de motocambio, de boa Onde que eu estaciono aqui que não tem nada marcando? Ahn Taxista, mecânico e piloto Tá, aqui não tem nada Vamos ver no outro aqui Preciso de pedreiro, lixeiro, limpador, sedex Entrega de gás, nananana Nada, guys Ah, maquinista Maquinista, cara Como é que é isso aqui? A gente nunca fez isso aqui, velho Maquinista Vamos dar uma olhadinha Só para ver o que é esse maquinista aqui Para ficar certinho, cara Eu tenho certeza que eu nunca fiz, que eu não lembro de ter feito Ixi, tá vazio, mano Tá vazio, mano, pode entrar lá O cara tá atendendo lá, velho O cara tava esperando aqui mesmo Que porra é essa, velho Tá, a parada agora é achar no mapa Onde que fica essa parada de maquinista, velho Ah, tá marcado para mim, ó Tá uma coisa marcada para mim Vambora Uh, cara, quase que Safe, safe Tá um negócio marcado ali Vamos naquela marcação É, aqui na frente aqui, ó Maquinista Como é que entra? É aqui? Aqui é a igreja De boa Ah, o negócio do trem aqui, ó Hum Vamos deixar nosso carrinho aqui Aí a gente já é livre Isso aqui eu tenho certeza que eu nunca fiz, velho Muita gente também acho que nunca viu isso aqui Então vamos tirar essa dúvida De como é que é o maquinista aqui, velho Deixa eu ver aqui, ó Maquinista Vambora Isso Tem isso aqui E tem o outro Vou pegar esse aqui primeiro Pegar a veículo Minha Nossa Senhora A maquinista Eu estou pilotando o trem, velho Dirige até uma Nossa Jota Beleza Um trem com motor de carro Nossa, velho Agora que eu estou vendo, tio A gente vai dar a volta na cidade? Você deve estar indo mais... É aquela marcação lá Não tinha que pegar, não, né? Estou vendo que eu vou ter que voltar de ré Olha só, hein, mano, ó Já começamos bem, hein? Olha lá, o que é que eu falo aí, mano? Vamos pra casa do caramba, velho Freia, freia, hein, pessoal Bora dar ré, vai Brincadeira, mano Vamos lá, vamos lá A gente nunca fez maquinista, velho Cara, esse aqui é top, hein? Será que dá uma grana boa, mano? Vamos ver, vamos ver Maquinista, velho Deveria dar grana boa Você deve estar indo mais devagar do que 10 km por hora Para carregar seu trem Ah, tá Entendi, entendi A gente tem que ficar nessa velocidadezinha aqui, ó 5 km por hora Porque aí o trem vai carregando Vou botar mais um pouquinho Onda 6 aqui Vamos embora Vamos ver se é isso mesmo Vamos devagarzinho aqui Aí, é isso mesmo Ela tá botando os passageiros dentro Quantas pessoas vão caber aqui dentro desse trem? São 1, 2, 3, 4, 5 vagão 5 vagão Rapaz, 5 vagão Cabe isso tudo, mano 233, velho A nossa próxima estação é Vinewood Vai até lá Minha mãe do céu Onde que é isso? Vamos ver as câmeras que tem Essa aqui é a câmera que dá para ver a frente do trem Vambora, hein? Tomara que dê dinheiro, velho Se não der dinheiro, mano É o trem Passando em sua rua Opa, o trem tá ali na frente Vai, vai Freia, 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 freia Isso, freia devagarzinho Já tem estação aqui já Vamos lá Freia mais um pouco Estação Pronto 9 km por hora Vambora A gente tá com 8 e 500 Vamos ver quanto dinheiro vai ficar isso aqui Chegando a marcação Chegamos Que isso? Veio desembarcar... Ah tá, tá desembarcando, tá Ganhamos 600, cara Para trazer dali para cá 600 conto Canberra Stadium Estação Essa é a nossa próxima parada Vambora Vamos bater Vamos bater Vamos bater Vamos ver quanto de velocidade pega esse trem, velho Ó, tá em 80 km por hora já Agora aí, ó 82 Vamos ver quanto que chega Eu vou sentar no pé, filho Vou sentar no pé, mano Aí, saímos de dentro do túnel Tá doido? Olha isso Olha o carrinho do cara lá, mano Os caras devem estar vendo o trem passando Não tá atendendo nada, velho Olha o carro do cara lá Ô, porra Aqui vai descarrilhar, não? Acho que não Vamos diminuir aqui Mais túnel Meu Deus Só tem túnel nesse jogo? Esse é meio escuro, hein? Esse é escuro pra caralho 113 km por hora 114, 115, 116, 117 117 km por hora É o 118 119 120 Caralho Está rápido, velho É o trem bala A gente está aqui, velho 130, mano Vou começar a frear Que acho que é ali na frente A parada, hein? Acho que é aqui na frente Já é o negócio Vou começar a frear, velho Que isso? Que isso? Que parede é essa, mano? Quanto que eu bato na parede ali, velho É alguma casa aqui em cima Oh, é a parada da rota, mano Caralho, a rota abriu o portão Quase que ferra todo mundo aqui, velho Os passageiros devem ter cagado agora, hein? Ixi, essa pontezinha Aí, já está ali na frente ali O próximo ponto Então, bairro ali embaixo Tranquilo Estaçãozinha massa essa aqui, ó Bonitinha, pequenininha Passa Não sei como é que os caras vão sair do trem Chegar até aqui, mas está de boa Acho que deveria estar do outro lado Ah, não tem aqui, ó Mas como é que eles vão atravessar? Sei lá, mano Que se dá Eu só estou levando, velho Como é que eles vão passar Para um lado, para um outro E vão ter que passar para cima do trilho ali Pegando o passageiro Embarcou 102 pessoas aqui Vambora Tem que levar até Yellow Bay Station Tá, a gente já ganhou 600 Com mais 600 1.200 E toma mais túnel Vambora Vambora Vamos cortando aí Para ficar melhor o vídeo E como será o outro trem, hein? São dois trem O outro deve ser mais top, né? Ô, louco Olha para onde a gente vai passar, velho Olha isso, mano Nossa Para cima do... Que isso, mano Aí sim Evoluímos aqui De trem, velho Agora a gente vai passar para os locais Que quase ninguém vê, né, velho Parece que o pessoal fica mais naquela cidadezinha lá mesmo Lá do nisso Aqui dá para parar para botar alguma coisa dentro da carga Chegando na próxima cidade aqui Diminuiu a velocidade Olha que cidadezinha massa, cara O trem de trem fica do lado das casas Imagina para dormir Chegamos A Estacion Mais 600 1.800 Está saindo todo mundo Vai embora Isso Vai todo mundo embora Mas também está subindo o pessoal aí Vambora Linden Stadium Estacion Uma cidadezinha bonita, cara Interessante Essa cidade aqui Onde que fica isso? Que eu nunca vi na minha vida Nunca passei por aqui, eu acho, na minha vida A gente já está na outra parte lá de cima da cidade, eu acho, velho Que eu nunca passei por aqui, velho Só trocando de ali trilho Maneirinho, velho Tomara que pare lá onde a gente começou, né? Eu acho que vai fazer isso, né? Vai dar uma volta e vai parar lá Mais um túnel Mais um túnel Deixa eu frear um pouquinho aqui, que está muito Oxi Nossa, por dentro da água ali, mano Não é muito vantajoso não, cuidado Nossa Isso aqui é Tá ligado? Você faz uma vez e acabou, hein, mano Porque Ou você faz com outra pessoa Acho que dá para entrar mais um aqui dentro Vai ficar legal Sozinho É meio naquele estilo, né? Se tu gosta de jogar sozinho mesmo, está de boa Fã de trem aí, maquinista Como é que esse pessoal vai sair aqui, mano? Olha o bequinho aqui Onde que eles vão entrar, velho? Não tem como entrar aqui, mano Olha os lugarzinhos Esse meio louco, hein? Vão desvaziar Ganhar mais 600 Mais 600 2 e 400 Vambora Unity Station Ih Olha onde que está aquele helicóptero Não Aí está de espalhaçada Que aquele helicóptero está em cima do trilho, velho Eu não estou acreditando, mano Aí eu não estou acreditando, não Tomara que não Acho que não está, não Vamos ver Aparentemente está ali dentro, ali Ah, está dentro Ufa, que susto, velho Nossa, se tivesse no trilho Eu ia passar por cima, tio Pessoal, tem corno aí dentro Corno, corno Caralho, o negócio da bop ali, velho É, tiozão Cada vez me pegar aqui, vamos ver Me pega na fuga de trem aqui Eu não paro nesse trem nunca, mano Nunca que eu paro esse trem Oxi Ah, é magia, mano Aqui é magia O negócio está passando por dentro do trem O primeiro lá Vou meter no tweet que o trem está passando em sua rua Botei lá, ó O trem está passando em sua rua Acho que trem, né? Com M M Trem, trem Caralho, é M, né? M Ah, buguei, mano Deve ser o que está certo, velho Deve ser o que está certo Acho que a gente já está voltando para a cidade, hein Já estamos voltando para a cidade Estou reconhecendo aqui Foi bom, foi bom, velho É bom A paradinha do trem Gostei, diferente Novamente Se você gosta de jogar sozinho É isso aqui, mano A gente já está voltando para a cidade Aí, olha Onde que a gente está passando Quem é que conhece essa avenida aqui? Estão passando de trem aqui, tiozão Olha aí, ó Aqui a gente pode até dar um gritão nos caras Bota devagarzinho, bota devagarzinho Até ver alguém, velho Vamos ver se a gente consegue ouvir alguém por aqui Olha os caras ali Olha os caras ali Minha mãe Esses caras querem entrosar, velho Tem dois trouxas dentro do carro Ele tentou falar alguma coisa Ai, meu Deus Por que eu falei E a parada é para acabar aqui agora Nossa, não é aqui não, né? Não, não é aqui não Nossa, esses caras vêm atrás de mim, velho Olha a merda que eu fiz, velho Minha mãe do céu Olha a merda que eu fiz Aí Se eles viessem, ia parar o trem bem ali, velho Caralho, quase que deu ruim, velho Fui zoar Ali, o ponto final Estamos chegando no ponto final Tem ninguém perseguindo não Eu estou até olhando para os lados aqui, tá ligado? Finish Finish Gostei, gostei, maneirinho, maneirinho Aê Não Vai por causa do caralho, tá bom Eu abandonei Deixa eu guardar lá o carro Guardar esse carro deles aqui Vem, aguardar Pronto, aí Aê, mano, já acabamos o trampo aqui, tio Pô, ficou maneiro, velho Gostei, hein É que a gente só vê, só vê, a gente não vai de novo, tá ligado? Vamos ver qual que é o outro trem que tem aqui Que trem é esse aqui? Minha mãe, é de carga, mano Outro dia, se vocês quiserem, a gente faz esse aqui de carga Deixa aqui Será que esses caras de carro estão ali na frente, velho? Vamos ver se eles estão lá no mesmo lugar Ó, que bom que não crachou o jogo, né, mano Não crachou o jogo quando a gente tava fazendo lá parada Talvez tá bom Se ele tivesse crachado, tinha ferrado tudo, velho Opa, irmão Aí Porra Aí é Foda Aí é foda, mano Porra Carai, cara, sem porta, velho Nossa, que esse carro aqui é blindado Que eu acabei de reparar isso Porque bateu no carro e o carro não quebrou Então o carro é blindado É, mano, pra dar fuga aqui vai ser difícil agora na cidade aqui, mano Quebra mola pra tudo e qualquer lado, olha isso Todo lugar que tem tem que quebra mola Ó, dá licença aí, por favor Como que eu vou tirar a porra de um carro? Se vira aí, mano Tira esse carro daí, tiozão O Lucas acha que é folgado, porra Chama a porra de um guixa, deixa o negócio meio da rua É, tira essa porra daí, velho Tomando espaço aí da rua Falgado da porra, mano É não, porra Liga a seta pra lá, porra ali, ó Chama a um guixa, guixa Acho que ele chama esse carro feio aí, mano Opa, helicóptero? Oxi Deu tiro Oxi Deu tiro no meu carro Não, eu vou ali em cima e vou ver quem foi, mano Calma aí Calma aí, deram tiro no meu carro, tio Porra, essa foi um helicóptero que eu vi, hein Cadê o helicóptero? Calma aí, eu vou meter mensagem aqui O cara meteu bala no meu carro, velho Olha as ideias Não foi a mina ali Porque a bala pegou A bala pegou em cima, velho Será que eu vou fazer? Já sei o que eu vou fazer, mano Vou guardar essa parada que eu tô aqui, lógico Eu não sou burra, velho Vou lá na polícia Mano, eu botei um gorro na minha cabeça Que eu não faço ideia de como é que tira essa merda, velho Mas eu vou levar o carro lá Ah, eu vi, pô A polícia meteu bala na minha coisa aqui, tio Vê se tem alguma polícia aqui Se eu não tiver, eu deixo aqui o carro Até chegar lá Tem uma polícia lá, ó Vou perguntar o que aconteceu, tá ligado? Ó, tá cheio de polícia lá, ó Ixi, tá abordando os caras, mano Eu vou esperar eles terminarem de abordar ali, velho Não tem nada de errado aqui não, né? Aham, aham, não tem nada, tem nada Deixa eles terminarem ali que eu quero falar com eles ali, mano Vou perguntar, tá ligado? Meteram bala no meu carro do nada, tio Como que vai ficar esse negócio aí? Ixi, deu ruim ali pros caras ali, velho Claro Ixi, isso aqui é policial? De taser na mão? Que? Tá afobado Tá afobado Tá afobado Tô mesmo, eu acabei de ter pessoas Tô me prendendo já Deu ruim ali pra cá, né, velho Ô, parceiro Ô, parceiro Vai, brinde logo, velho Não vou esconder mais Ô, parceiro Tô aprendendo que você roubar mal ali? Tá armado ali O rapado é foda Cadê o seguinte? Eu quero fazer uma pergunta bem simples Porra O cara rodou ali Você vai me ver porra Nós temos bola de cristal? Eita porra Quebrou o cara aí Ô, policial 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 Ô, policial Pode falar, pode falar Então, ó Eu tava andando com o carro ali Aquele vermelhinho ali, cara Um helicóptero vermelho Da polícia Meteu bala no meu carro, pô Falaram nada, velho É impossível Você pode verificar aí, mano Falar com aquele cara que tá ali E aí, o rapaz de verde aí E aí, o rapaz de verde aí Qual era a característica do helicóptero? Aí, nada vai acontecer É pra falar com o que aí? Qual era a característica do helicóptero? E por taxas da Europa Todo mundo tá com aquele carro agora, tá ligado? Eu tô aí de calça vermelha Ah, mas ali... Vocês... Vocês metem bala aí Sem saber qual calça Fica aqui, chega aqui, chega aqui Vem cá, vem cá Não... Claro que não Então... Meteram bala no meu, pô Sim O que eu vou aconselhar, senhor, aqui Eu vou aconselho a todo mundo Quando acontecer algo assim É tu Comprar uma GoPro E ficar a gravar Quando você tá a pilotar Quando você tá a gravar tudo Isso vai ser... Vai ter medidas, tá ligado? Vai ter punição pra quem atirou É mais difícil você saber quem atirou Catar do helicóptero Mas você tem a GoPro? Você tem a GoPro? Tem tudo gravado? Não... Não de GoPro, não Eu já comprei que acabou Ok, ok Não, tá tranquilo Mas foi aqui no estacionamento? Foi aqui no estacionamento? Não, foi ali... Foi ali perto do... Daquela... Aquele prédio gigante que tem ali Antes de subir Eles meteram uns 3 ou 4 tiros ali Certo Eu vou passar aqui no cupom Eu vou tentar saber quem foi Correto, correto Deve ter uns 4 ou 5 minutos isso aí Correto Quatro minutos máximo Tava aqui agora E vazaram, coelho Pronto, eu vou passar aqui Imediatamente no cupom Mano Tentar saber quem foi Quem foi Vai ter punição Correto Correto, correto Muito obrigado Correto Peço desculpa em nome de polícia A senhora E um ótimo dia para você Ótimo dia para os senhores também Muito obrigado Os caras não tem culpa Mas ali eu já meti Que é civil Civil que investiga isso aí Que eu vei Que eu vei Que que é irmão? O cara meteu bala Foi É, meteu bala no meu carro E tá até saindo fumaça aí É doido É foda É foda É foda Os caras de L É... Já aconteceu comigo É nóis irmão Valeu É mano Falei que aí Meteu o louco ali né tio Meteu o louco no meu carro Agora eu vou ter que guardar o carrinho lá tio Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E o que que eu vou fazer né mano Não tem o que fazer né filho Os caras falaram que vão investigar quem fez Então deixa o like e compartilha Fui Tchau Tchau